Salve amigos do canal Retro Games RS, aqui quem fala com vocês é o Rafael. Hoje meus amigos vamos dar sequência ao quadro onde vocês mostram a coleção. Hoje nós temos a coleção do Chris do canal Senhor Chiru, link na descrição, outro canalzinho gaúcho aí. E também temos a coleção do nosso inscrito Pedro, Pedro Otaviano. Então após a vinheta eu vou estar apresentando a coleção dos dois. Espero que vocês gostem do vídeo. Vem comigo! E aí, Rafael, tudo bom? Eu sou o Chris do canal Senhor Chiru e vou estar gravando aí um vídeo mostrando minha coleção aí para o seu quadro da coleções da galera. Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu console principal, né, que é o Playstation 4, é o Slim, com um controle vermelho. E aqui em cima o meu Xbox 360, com controle sem fio. Aqui eu guardo o controle sem fio dele e aqui um controle sem fio de PS4 também, o preto, normal. Ali tá o Kinect, aqui a televisão. Aqui é um espaço que eu guardo o pôster dos jogos com um banquinho. Aqui eu tenho um Puff com a minha coleção de DVDs e filmes. Aqui tem mais um controle do PS4. Aqui tem a minha coleção de caixas. Daí, aqui eu tenho os portáteis. O Nintendo Switch Lite. O New Nintendo 3DS XL. Esse emulador de Nintendinho, que eu acho que todo mundo conhece um desses, né? E esse 3DS modelo normal. Aqui nesse armário é onde eu guardo os meus jogos. Eu tô pretendendo vender algum desses, né? Porque eu ganhei esses aqui junto com o Xbox 360, que eu comprei e usado. Aí aqui tem o meu único jogo de Switch, porque é caro. E vários joguinhos de PS2 piratas. Tem joguinho de PS2 original, é difícil. Aqui tem vários jogos de Nintendo 3DS e Nintendo DS. Daí, mas eu só deixo as caixas aqui, eu guardo eles na sacolinha. E aqui ficam os meus jogos de PS4. Não tem muitos, porque eu tenho mais digital mesmo. Aí aqui em outro lugar, eu deixo essa televisão de tubo junto com o meu Playstation 2 Slim. Que é o console mais antigo que eu tenho. Eu tô pretendendo aumentar minha coleção de consoles antigos, que eu tô começando agora, né? Nesse mundo de colecionar consoles. Rafael, eu queria estar te agradecendo aí por ter essa chance de estar mostrando minha coleção aí no seu canal. E te parabenizar pelos mil inscritos que tu conseguiu alcançar, né? Com bastante esforço. Foram quase 100 vídeos aí no teu canal pra conseguir os mil inscritos. Então, parabéns. E foi isso. Obrigado por ter essa chance de novo, né? Muito bem, amigos do canal Retro Games RS. Queria pedir pra todos se inscrever aí no canal do Rafael, deixar seu like. Meu nome é Pedro Otaviano e tô aqui pra mostrar minha pequena coleção aí. É pequena, mas é na humildade aí. Há um tempo atrás eu tinha uma coleção bem grande, acabei vendendo tudo, me desfazendo dela. E agora, aos pouquinhos aí, com a ajuda dos amigos aí, do grupo aí e mais outros amigos que tem sempre por fora. Eu tô recuperando aí a coleção aos pouquinhos. Vou começar aqui, ó. Eu tenho um Super 7 completo. Ele tem todos os manuais. Ele tem a fonte original, controle original também, que não deu pra aparecer tudo aqui por causa que... Muito pequena a minha mesa. Tá aí, ó, a caixinha dele, ó. Vem em bom estado. Tem a fita que vinha com o Super 7, o Super Mario. E tem o manual dela também, tá aqui dentro. Tenho bastante fita dele, tô com 28 fitas aí recuperando. Tem Kirby, tem Mortal Kombat, tem R-Type. Tem bastante coisa, ó. Final Fight 2, que veio lá do Juninho. Não vou poder citar todo mundo aqui que me ajudou aí, que me deu a força aí pra recuperar a coleção, mas... Eu vou lembrando, se eu esquecer de alguém aí, desculpa. Tem essa Star Wars aqui, que veio do Leo. Tem Hagane. Tem Top Gear 3000. Tem essa Zelda, que é o original, que eu refiz a label. Tem bastante coisa aí que eu vou passar devagar pra vocês poderem ver. Tem essa Candle Rage aqui, que é bem difícil de encontrar. Eu encontrei ela num estado bem bom. O Mario Kart aqui, original. Seiya Quest, Super Metroid. Super Mario All Stars. Emolition Man, que é um jogo muito bom, gosto bastante. E o Star Fox. Aí aqui, dando seguimento, eu tenho o Sega Saturn. Ele veio do Rafael. Ele tá todo revisado pelo Rafael lá. Ele tem desbloqueio de região aqui com chave. E ele é desbloqueado pro mod chip. Eu já tenho três joguinhos originais, mas não deu pra aparecer tudo aqui, ó. Tem o Virtua Fighter aqui, o original, completinho. Japonês. Tá inteirinho esse Sega Saturn, mas eu não tenho a caixa dele, nem o manual. Aí aqui eu tenho um Play 2. Então os Memory Cards. Esse Play 2 eu acabei restaurando ele. Esse Play 2 é do meu filho, não é meu. Que o meu filho gosta bastante de videogame. Então a gente guardou esse PS2. Aí ele tá desbloqueado também. Eu não tenho os jogos originais dele, mas tem o controle. Tenho a caixa. Tudo direitinho. Aí eu tenho esse Nintendo Baby aqui. Que eu guardo ele com bastante carinho. Que eu ganhei ele de um amigo meu. Praticamente um irmão, o Marcos Paulo. Queria agradecer pra ele aí mais uma vez. Que foi um presentão. Ele me deu ele completo. E com algumas fitas. Incluindo o Mortal Kombat original. Que ele me deu junto com ele. Aí dando seguimento aqui. Eu tenho um PS4 Slim. HD de 500 Gigas. Tá zeradinho, novinho. Esse aqui eu comprei novo na loja na época. Ainda não era tão caro que nem agora comprar um PS4. Era caro, mas não era tanto. Ele tem a caixa dele aqui, ó. A caixa é uma... É do bundle. Vem com três jogos. Três jogos vem no envelopezinho, mas são mídia física. E por último, e não menos especial, o Neo Geo AES. Tá novinho esse Neo Geo. Tem o Memory Card dele. Tem o controle original. Tem a caixa dele. E tem o isopor. E a tampa do isopor. Eu só não tenho os manuais dele. Eu tenho o Magician Lord. O Neo Geo AES. Tem o Samurai Showdown. O Samurai Spirits. Um jogão também. E tem o... Archer of Fight 2. Jogão também, mas difícil. Estão todos completinhos, com manual. Esses três que eu tenho aqui. E tá pra chegar aí. E aí, conforme for chegando, eu vou mostrando aí. Tem o Fatal Fury pra vir. O The King of Fighters 98 ainda. Tá aí o Neo Geo. Tem o Memory Card aqui, que salva... Salva a pontuação. E dá mais fiche. Tá aqui o controle. E aí, zeradinho também, ó. A bolinha não tá estragada. Que geralmente tá rachada. E eu queria mostrar aqui também. O Rafael me pediu. Vou fazer a comparação. Que tem muita gente que não conhece. O jogo do Neo Geo AES. O Rafael me pediu pra me mostrar, ó. Tirei ele aqui, ó. É uma fita bem grande, ó. Tem dois slots, ó. Mas ela tem dois slots, mas é bem fácil de encaixar. É mais fácil de encaixar com a fita de Super Nintendo. Aí, dentro aqui, ó. Vem o manual. Eu coloquei um plástico pra não ter perigo de estragar. Selei ele, ó. Aí aqui eu fecho. E tá aí um jogo, ó. Agora eu vou mostrar com uma fita de Super Nintendo. Comparação, ó. Que a fita de Super Nintendo dá um pedacinho só dela. Pra vocês terem uma noção do tamanho. Ela dá duas fitas de Super Nintendo tranquilo aqui, juntando tudo. Aí, ó. Muito bem, senhores. Tá aí a minha coleção, então. Mostrei tudo pra vocês aí. Desculpa um pouco a luz, que ficou meio forte. Tá pouquinho aí, mas tá... A uns pouquinhos vai criando forma aí. De novo numa coleção aí. Em breve postarei outro vídeo aí, atualizando aí. Infando for chegando as coisas aí, que é tudo muito difícil hoje em dia, né. Queria mandar um abraço aí. E pedir mais uma vez pra se inscrever no canal aí. Deixar o like. Um abraço a todos aí do grupo do Retrogames RS. A todo mundo que me ajudou aí. Eu não citei o nome de todos aí. E um abraço a todos. Mas essa foi a coleção dos dois. Se você quiser participar desse quadro, é simples. Basta você fazer um videozinho e mandar pro e-mail que tá na descrição. Que eu vou tá colocando. Nós vamos tá conversando por ali e depois nós vamos tá colocando no canal. E vou deixar aqui também um abraço pra mais um mini fãzinho que eu tenho do canal. O filho do meu amigo Silvio que trabalha comigo no serviço, tá. Emanuel, obrigado aí por estar na presença. Tá sempre vendo nossos vídeos. Tá. É isso aí. Brigadão mesmo. Outra coisa, meus amigos. Vocês notaram que eu tô com umas vinheta novas no canal. Aos pouquinhos eu tô trazendo. Isso aí é graças a um amigo aí. O Daniel. Eu vou deixar o contato dele na descrição. Ele tá fazendo esses videozinhos aí. Vinheta. A arte de capa de canal. E entre outros trabalhos. Não precisa ser só de YouTube, né. Então eu vou deixar o link dele na descrição. Um trabalhozinho bom. Eu gostei. E ele é comunicativo. Tu vai conversando com ele. Tu vai dizendo o que ele quer. O que tu quer. E aí ele vai fazendo e vocês vão acertando. E eu gostei do serviço dele. Vou deixar na descrição o contato dele aí pra mais informações. Também quero mandar alguns salves agora aqui. Fazer um quadro de salves. Só tô brincando. Mandar um salve pro Marcelo Monroque. Tomara que seja assim teu sobrenome, cara. Eu não sei se é assim. Mandar um abraço pra ele aí. E pra toda a galera aí também da Bragança Paulista. Um abraço pra todos vocês. E um salve. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se for novo por aqui, se inscreva. Deixa um seu like. Se deixar dislike também a gente aceita. Mas bota aí por que que tá dando dislike. Pra mim poder ver o que que pode ser pra tentar melhorar, né? Mas enfim, tem problema nenhum, tá? Só que se botar dislike, se possível, deixe o comentário de o porquê do dislike. Pra mim poder assim tá cada vez melhorando mais o conteúdo do canal. Mas é isso aí. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho